Está gravando. Olha só, o Paulinho está mostrando para vocês a situação que está aqui. O trânsito todo desviado, a população assistindo aí, o estrago feito pelas chuvas que caem desde a terça-feira à noite aqui na cidade de Natal, sem cessar. O mínimo que acontece é uma garoazinha, mas de repente a chuva começa a ficar forte novamente. Olha, o pessoal da polícia rodoviária está chegando por aqui. Vamos conversar aqui com o policial, Paulinho? Vamos conversar aqui com o policial para falar aqui de como é que está a situação em outros pontos aqui na BR-101. Olha aqui. Deixa eu conversar aqui com o policial rodoviário. A situação está difícil aqui em boas partes, né? Nós estamos aqui e temos também lá na BR-226 também, agora riu uma barreira lá. Riu uma BR-226? É, lá na Mangabeira mais ou menos, aproximadamente, na Mangabeira, né? Ah, quer dizer que lá a pista está interditada? Uma faixa interditada. E como é que está a situação? Além daqui dessa região aqui, próximo ao Carrefour, próximo aqui ao viaduto, outros pontos aqui ainda dentro do município de Natal, ou próximo a Parnamirim, estão interditados? Principalmente no sentido Parnamirim e Natal? Não, somente aqui. O local precário é esse local aqui. Temos aqui em Portilândia também a Marginal está sem condições de tráfego e a 226, como eu falei há pouco. O trânsito está sendo desviado pelo campus, para o pessoal pegar... Mas agora, no momento, nós modificamos. Nesse momento, nós começamos a fluir o trânsito aqui por Candelária. Mas antes estava sendo feito pelo campus, né? Campus Universitário, pegando a Roberto Freire, saindo aqui no viaduto. Quem conseguiu tirar o carro da garagem, felicidades. Quem não conseguiu, ficou no prejuízo. Olha só, a situação que o Paulo Gomes está mostrando para vocês. Os apartamentos nesse ponto aqui, os apartamentos térreos, estão todos alagados. Olha só, os moradores aqui estão fazendo... Estão tendo um sacrifício danado para tentar resolver aqui o problema. Aqui, olha, o trânsito aqui já está desviado. Já é uma parte do desvio que está sendo feito aqui. Olha, aquele moço ali, quase que por meio de água. Entendeu? A Kombi também debaixo d'água, um Fiat aqui, olha. Os carros que estavam aqui na garagem, os moradores... Ficaram no prejuízo. Olha ali, tem um orelhão ali. Eu acho que o Paulinho vai poder, inclusive, mostrar para vocês. Exemplificar para vocês como é que fica a situação aqui, olha. A água ali está pelo meio. Esses apartamentos aí, água na canela dentro dos apartamentos. Muita gente aqui teve prejuízo, né? Todo um prejuízo, os carros da gente, tudo cheio d'água dentro. As fossas, todas... Estouraram todas? Todas as fossas dentro dos apartamentos, capim de fossas, tudo. Além do problema da chuva, tem um risco muito grande de doenças, né? Doença aqui. Espirose, dengue. Olha, na realidade, eu não sei se o Paulinho vai conseguir mostrar. Até a água está manchada de óleo, óleo diesel, né? Óleo de gasolina aí. E vem do posto de gasolina e vem também dos carros que tomaram gás, né? É, que estão boiando os carros aí. Água e tudo que... Não dá para passar aí dos apartamentos, não dá. Olha, essa situação aqui no condomínio Parque das Rojas, bem por trás aqui do shopping Cidade Jardim. Então a situação aqui não é fácil, não. Não é fácil mesmo. O pessoal aqui está com medo, né? É, claro, estão com medo. Já teve algum problema aí? Já teve algum problema aí em algum dos apartamentos de cima, vazamento? Já, já está tendo vazamento. Esse aqui mesmo está tendo vazamento lá de cima. Falta pouco para a água entrar aqui, olha. Falta bem pouquinho. Já tem água aí dentro? Já entrou água aí dentro, não? Não chegou a entrar água mesmo aqui dentro, não, mas já está descendo água. Mas olha, Paulinho, olha, quanto falta para a água subir aí, olha. Subiram batente. Falta muito pouco. Tem mais moradores ali, vamos chegar ali para conversar com eles? Que estão também desesperados aqui, estão aqui preocupados já, porque a água continua subindo. Já teve muita gente aqui no prejuízo já? Demais, muita gente mesmo. Aqui a gente não pode nem sair por lá, nem sair por cá. É água que vem do nordestão, vem água daí desse shopping, desce. Está um horror isso aqui, entrando dentro de caixa de gordura, entrando dentro de fossa. O carro desse bloco, desse bloco aí, está todos aqui, das outras garagens, porque aquele dali já está perto da eletricidade. Vai tudo passando para os outros blocos que não tem como mais estacionar, não pode mais estacionar nas outras garagens. Pode acontecer até um acidente grave aqui, né, já porque a água está bem próxima à rede elétrica. Sim, daquele bloco ali, já está bem próxima à rede elétrica. Aqui também está desligada a geral, porque está pegando já as tomadas, né?